Bem-vindos a mais um Encontro da Moraria. Hoje nós temos conosco o Paulo Correia, que veio de Faro, vive na mesma cidade que eu. O Paulo, para quem não o conhece, é investigador do Centro de Estudos Ateído Oliveira, da Universidade do Algarve, onde também leciona, e é uma das pessoas que esteve, ou a pessoa, tirando a Isabela Cardíaco, que esteve mais envolvido com a construção do catálogo de contos tradicionais portugueses, do Centro Ateído Oliveira, e também autor do nosso catálogo de contos tradicionais portugueses, recentemente publicado em português, e portanto é alguém que está profundamente familiarizado com o material dos contos tradicionais, e com as lendas também, e o desafio de o convidar cá, e para falar comigo especificamente, que eu sou narrador e que investigo os novos narradores, ou os narradores urbanos, essas terminologias podem ser uma coisa que a gente possa falar também ao longo desta conversa, era contrapor estas duas visões deste material, de um ponto de vista de quem os estuda, de quem os aprecia, de quem tem um olhar muito, muito específico sobre eles, e o olhar de quem os utiliza como objeto de criação artística e de produção artística no mundo contemporâneo. A pergunta que eu coloquei ao Paulo quando fiz o desafio desta conversa, que é uma pergunta que a mim me encanta profundamente, e com quem tenho, com muitos narradores, é, quando olhamos para estes novos narradores, para os contadores de histórias que estão aqui a contar nas palavras andarilhas, a pergunta é, ainda podemos falar de oralidade? E era essa a pergunta que servia de mote para a nossa conversa. Enfim, esta pergunta é realmente um dos focos do estudo, quer dos atuais narradores, quer dos narradores tradicionais, porque realmente a oralidade é a forma pela qual estes narradores transmitem as narrativas que terão, enfim, um auditório mais ou menos, digamos, popular. Pode ser um auditório indiscriminado, interclassista, e pode ser, por exemplo, um auditório dentro de uma família. Por exemplo, uma mãe que conta contos aos seus filhos, está num contexto tradicional. Agora, realmente, a diferença que eu faço entre literatura tradicional e literatura de autor, quer seja veiculado oralmente ou não, é, precisamente, o suporte dessa literatura. E esse suporte não pode ser visto só num nível, tem que ser visto a vários níveis. Explico o que eu quero dizer com isto. Portanto, a literatura tradicional, normalmente, não tem autor, e o suporte dessa literatura, dessas narrativas, é a memória. Memória é essa que vai ser passada a palavras, e essas palavras vão ser ouvidas por um auditório, e, se estivermos num contexto tradicional, algumas das pessoas que ouviram essa narrativa, poderão transmitir essa narrativa de acordo com uma estrutura, que é sempre a mesma, mas depois com pequenas modificações. Eu acho que isso não acontece, e isso estamos aqui para discutir, não acontece com os narradores profissionais. Normalmente, há sempre uma fonte escrita, quer seja, um autor que escreve uma narrativa sua, quer seja, uma narrativa tradicional que é apontada e depois recriada, mas estes novos narradores, raramente, se é que alguma vez isso acontece, vão utilizar só uma cadeia feita de memória, narração oral, memória, narração oral. E eu perguntaria se isto, se achas que isto é assim, ou se realmente há narradores profissionais que reproduzem esta forma. Eu acho que há duas questões nessa pergunta, que encerro e que a tua resposta também me leva a expressar, que é, por um lado, há narradores, há muitos narradores, que rejeitam nos seus processos criativos qualquer interferência da escrita. Alguns trabalham a escrita apontando um esqueleto da história e depois, em performance, em situação de contar, improvisam textualmente a partir desse esqueleto. Mas há alguns que nem isso fazem. E acontece um processo comum, muitíssimo comum, que é um narrador ouvir outro narrador num outro contexto e, imediatamente, repetir essa história num outro contexto seu de trabalho, sem nenhum processo de escrita ou de tratamento desse texto. Acontece, mesmo em contexto profissional, essa transmissão sem fixação e escrita. Olha, a outra questão que me levanta a tua resposta é, eu pergunto-me, mesmo quando olhamos para trás, e por mais que olhamos para trás, que esse processo de transmissão oral, que a gente chamou a reprodução oral, a transmissão oral, até que ponto que ela não era, de fato, já desde há muito tempo, contaminada, que não havia comunicação entre as tradições e escrita e oral, e se nós devemos, de fato, continuar a olhar como houve uma tendência nas últimas décadas, não é? De olhar para essas duas tradições como uma dicotomia, como uma coisa estanque e não permeável. Tens toda a razão. Aliás, qualquer purismo está a ser erradicado de qualquer estudo, porque cada vez mais nós verificamos que nada é puro e há sempre contaminações várias, não só entre o oral e o escrito, mas também entre o autoral e o tradicional, e também entre géneros diferentes que se contaminam. Por exemplo, há narrativas que nós não sabemos, quando olhamos para elas para classificar, não sabemos se estamos no domínio da lenda, se estamos no domínio do conto, se estamos no domínio da tradição explicativa, isto é, da história etiológica. São todas narrativas em prosa e pensamos nós que será fácil destes aulas, mas às vezes não é. Às vezes é muito difícil. E às vezes existem uma tendência para estarmos ao mesmo tempo nos dois campos. É como se na estrutura estivéssemos no conto, mas na crença já estamos na lenda. Portanto, a narrativa é classificável internacionalmente como um conto, mas depois, em Portugal, ela é, numa determinada região, ou em todo o Portugal, narrada como uma lenda. Porque realmente há um acreditar que aquilo se passa na realidade. Há outro mecanismo, que também é importante nestas coisas, pelo menos no lado da tradição, que é, digamos que, a audiência vai calcionar a história. Se uma história tradicional em ambiente tradicional é mal contada, ou então não é contada como reconhecível, como sendo aquele conto-tipo, imediatamente há um conjunto de pessoas que são tidas como sabedores, que vão dizer que isso não é assim que se conta. Portanto, existe um certo gradiente até ao qual estamos no domínio da tradição e, a partir de um determinado momento, já estamos numa outra área. Mas esse processo de avaliação, de censura, censura não é boa palavra, mas de pressão social sobre quem conta, e a forma, se está a contar bem, se está a contar como aquele que contava bem. Esse tipo de processo, eu pergunto-me se não existe hoje. Por exemplo, hoje um narrador ali no palco das Andarilhas que for contar uma história e que começar a contar uma história como era contada, por exemplo, num outro sistema cultural em que era bom que, por exemplo, ou que a mulher apanhasse em casa ou que o preto fosse completamente ridicularizado, vai sofrer o mesmo processo de pressão social para modular a sua história de acordo com as expectativas da sua audiência. Refere-se muitas vezes esse processo de modulação do conto através da sua transmissão de geração em geração ao longo dos tempos como algo que é muito importante para a permanência das suas estruturas, eu pergunto-me se o processo não continuou ou mesmo o que mudou foi o contexto em que acontece. Ou seja, se o narrador contemporâneo não está da mesma forma e como todos nós em sociedade se não é alvo das mesmas pressões, mas a sociedade hoje mudou muito e essas histórias também têm que mudar. Sim, portanto, e aí já estamos num outro campo que é a questão do tipo de sociedade em que os contos são contados. E eu aproveito para introduzir aqui uma coisa que eu já estava a pensar trazer aqui para a conversa que é uma classificação de, digamos que, personalidade de base das pessoas dentro de cada sociedade criada por um sociólogo americano, o Scott Chicago, chamado David Risman, que vai dizer que numa sociedade pré-industrial a personalidade de base vai tender a ser dirigida pela tradição. Isto é, a tal censura não é só feita quando alguém conta um conto, é feita quando alguém acha, por exemplo, cumprimento uma outra pessoa, mais velha ou mais nova, ou qualquer outra forma de atuar em sociedade, portanto, vai haver um consenso social sobre como é que cada uma das pessoas devem agir numa determinada sociedade. e isso porque as sociedades rurais são sociedades digamos que tendencialmente fechadas com atuações específicas no campo social. Existem os artesãos, existem os agricultores, existem a noção de homem, de mulher e as várias funções para cada uma destas personalidades. E esta pressão da sociedade vai-se fazer como se faz nos contos. Acontece que o que nós chamamos de contos tradicionais vem precisamente dessas sociedades. E nós em Portugal tivemos até aos anos 70 uma sociedade maioritariamente rural. Tínhamos cerca de creio eu 80% da sociedade ruralizada e só 20% urbanizada. Rapidamente esse processo avançou enfim desde os anos 70 até os anos 90 e nos anos 90 já tínhamos uma inversão dessa sociedade. Portanto 20% é que continuava rural e os 80% já estavam urbanizados. e essa mudança radical passou por cima de uma fase que o Risman vai estudar. Ele estuda a sociedade americana que passou por uma fase de industrialização e nessa fase de industrialização ele diz que a personalidade base é o individualismo é o self-made man é a própria pessoa cada um dos indivíduos é que vai dizer o que é certo ou o que é errado. E aí estamos no campo da narrativa perante o autor. Nós podemos agarrar num qualquer texto e modificá-lo à nossa própria maneira. Na sociedade em que nós vivemos e que os americanos atualmente vivem e que no fundo se mundializou é a terceira categoria do Risman que é uma sociedade controlada do exterior pelos meios de comunicação social pelos grupos enfim de amigos etc. Há uma maior pressão já não da comunidade mas pressão vinda do exterior de grupos ou digamos tecnologias bem conhecidas. O Facebook por exemplo também é uma forma de se criar uma espécie de pressão mas que não é a mesma que acontece nas sociedades rurais. Ora para rematar este conjunto de ideias diria que os narradores profissionais estão talvez neste momento numa sociedade mediática numa sociedade pós-industrial a criar uma nova tradição e essa tradição obviamente é que está fundada numa série de regras onde a mais importante talvez seja a regra do capitalismo onde tudo é mercadoria e a narração também é mercadoria e o espectador deixa de ser espectador em comunidade e passa a ser um espectador individualizado que sabe ao que vai e o ato de contar está integrado por exemplo nas palavras andarias e noutros festivais que existem não só em Portugal mas também no mundo neste nesta condição quase que diria artificial ou profissional mas que se desliga da vida cotidiana talvez seja aquilo que mais o distinga distinguem os atuais narradores do narrador tradicional que estava enquadrado no calendário das estações no calendário da sua própria vida as mulheres que contavam às crianças antes de adormecer não liam o livro mas contavam aquilo que tinham aprendido aos seus pais aos seus avós os amigos que se encontravam na taberna e que contavam entre si determinado tipo de narrativas anedotas ou não a questão dos funerais onde também tradicionalmente se contava isso não está aí o craveiro ainda não não apesar de eu poder também encontrar na sociedade tradicional profissionais que eram pagos para atuar digamos assim fazer uma performance estou-me a lembrar dos contadores que contavam nos funerais mas também das carpideiras as carpideiras não contavam propriamente contos mas também tinham memorizados determinadas fórmulas que serviam enfim ou aqueles que os contratavam o que disseste levantou-me aqui várias questões ao longo a primeira foi de fato essa é interessante essa questão do quando olhamos para trás e olhamos para a questão oral é muito difícil porque fala-se desse contador de histórias a figura do contador de histórias existe tanto é que o nomeamos ele existiu agora quando começamos a olhar de fato para essa sociedade dita tradicional e vamos encontrando e estamos a falar aqui da narração em prosa não estamos a falar da épica estamos a falar da narração em prosa dos contos maravilhosos ou dos outros tipos de contos e lendas é difícil encontrar uma figura que exercesse tirando raríssimas exceções como esse caso de quem contava nos funerais a questão é que não era só isso que fazia não é? portanto haveria quem fizesse exclusivamente essa atividade em Portugal acho que não mas se nós formos uma área cultural que já foi a nossa porque nós enfim tivemos uma presença islâmica grande em Portugal se nós formos a Marroco já vamos encontrar um narrador de contos profissional que conta nas feiras já há séculos e séculos portanto esta tradição que também penso que funciona como os artesãos que passa e como os griots que passa de pais para filhos é uma atividade profissional e estamos a falar neste caso de contos tradicionais na nossa sociedade qualquer pessoa poderia contar os contos da tradição mesmo que não soubesse agora publicamente havia uma noção muito grande de quem é que estava mais habilitado a contar o grande contador ou a grande contadora é fulano tal era onde ia chegar porque de fato nós temos muitas vezes no discurso principalmente das pessoas assim mais envolvidas neste movimento artístico da narração oral e que é revivalista no seu caráter primeiro na sua essência temos a tendência a olhar para esse passado ou para esse outro e ainda vivo de acordo com esse passado quando olhamos para fora da nossa cultura e vamos buscar exemplo vamos usar o paradigma africano e eu africano como se a África fosse uma coisa comum ou vamos para a Ásia que é esse olhar para o passado e e crer que o fato dessas sociedades viverem em comunidade viviam e foi interessante que tu disseste a bocado de havia o agricultor havia o o o o o padeiro havia cada macaco no seu galho mas não ouviu o contador de histórias se calhar se calhar a minha questão é nós olhamos para esse paradigma tradicional ou o que chamamos tradicional como algo extremamente comunitário como se o ser comunitário fosse uma coisa não hierárquica como se fosse uma coisa horizontal em que todos contavam todos ouviam muitas vezes podemos ouvir dizer contavam para todas as idades eu o meu avô o meu tia contava estavam as crianças presentes estavam e eu pergunto-me se seria efetivamente assim não só por esse reconhecimento de algumas personagens que são lá aquele é que contava bem e quando olhamos para exemplos fora para exemplos outros quando olhamos para antropologia quando vamos buscar antropologia os nossos exemplos vemos que nem toda a gente podia contar tudo nem toda a gente podia ouvir tudo aquilo só se contava ou as mulheres ou aquilo só se contava os homens ou ao núbilo ou ao iniciado cada macaco no seu galho sobre isso há muito para dizer e podemos começar já por aqui qualquer sociedade humana é hierarquizada a hierarquia é fundamental porque nós ao contrário dos animais territoriais organizamos-nos pela hierarquia e portanto tem que para haver ordem na sociedade tem que haver hierarquia e essa hierarquia primeira é logo a separação por género não é? homens para um lado e as para o outro e de facto havia tradicionalmente vários tabus e alguns deles é que não se podia contar às senhoras determinado conto porque parecia mal etc é o que se dizia mas depois se nós formos escavar vamos encontrar outras razões um outro fenómeno é que os antropólogos clássicos digamos assim quando começaram a estudar as sociedades extra-europeias queriam encontrar sociedades não tocadas pelo homem branco digamos assim puras ainda eu penso quando os antropólogos foram estudar essas sociedades já não existiriam sociedades intocadas nem que seja porque os antropólogos quando vão para lá mesmo que eles fossem os primeiros já haveria aí uma miscigenação cultural mas quando houve o refluxo desses antropólogos e muito por causa do desaparecimento das colónias o movimento comunialista deixou de fazer sentido e os antropólogos para não ficarem sem emprego voltaram para as suas terras e começaram a estudar aquilo que mais era parecido com as sociedades exógenas e quais eram essas sociedades as sociedades de pastores as sociedades de agricultores as sociedades portanto rurais e que funcionavam de uma forma tradicional e esta tradição por exemplo na escola de Jorge Dias o que ele procurava era o comunitarismo primitivo e encontrou por exemplo em Vilarim das Furnas ou em Rio de Honour aquilo que ele chamou de atos em prol da comunidade por exemplo as vezeiras os vizinhos que se organizavam para tratar de um rebanho aparentemente comum e para não irem todos com os seus cabeças de gado juntavam o gado todo e cada vizinho ia à vez apacentar esse gado aí devido ao facto de estas sociedades estarem em meios remotos estados montos onde a justiça de Lisboa durava muito tempo para chegar lá os vizinhos mas não eram todos eram só os mais velhos e os homens decidiam sobre as atividades a fazer como organizar a comunidade e muito por esse essas minografias que se fizeram ficou a ideia que realmente a sociedade tradicional era uma sociedade democrática democracia direta portanto uma sociedade onde as coisas se resolviam através de uma censura positiva e os pervericadores voltariam ao centro da sociedade portanto seria uma sociedade sem marginalidade ou com pouca marginalidade e os contos também fariam parte enfim deste sistema para levar as ovelhas desmalhadas enfim ao rebanho e daí que os temas fossem muito específicos mas também podemos encontrar desde o século XIX desde que foram publicados livros de contos tradicionais podemos verificar que os primeiros organizadores desses livros escolhiam alguns géneros que eles consideravam nobres os contos maravilhosos por exemplo alguns contos de animais os contos religiosos claro e alguns contos mais cabrosos como os contos jucosos eram retirados apesar de nós sabemos hoje através de recolhas que nas sociedades nacionais muita marginalidade era veiculada pelo menos em termos verbais através de contos e perguntaram uma coisa do que tu disseste essa é a primeira é possível a gente intuir haveria haverá essa divisão é possível pensar assim este conto era mais contado a mais informantes masculinos deste conto aquele era mais as mulheres quem é que contava o que dos nossos contos tradicionais bom eu posso dizer através de recolhas recentes por exemplo estive há pouco tempo a tratar um conjunto de recolhas do CAO desde 1993 até 2017 e fiz uma estatística cerca de 80% dos narradores são mulheres mas também a grande maioria mas a esmagadora maioria dos coletores isto é dos alunos são mulheres portanto porquê? porque estas recolhas foram feitas no domínio das humanidades onde há mais raparigas talvez as raparigas tenham mais contato com as mães com as avós do que propriamente os rapazes e os rapazes também quem é que vão pedir? às mães porque as mães também são a primeira figura de socialização quer para o rapaz quer para a rapariga não sei se é por isso se é por os homens serem mais tímidos ou se é realmente por não terem essa memória tradicional como as mulheres têm agora em relação à separação entre quem é que conta o quê eu não acho que exista uma especificidade para as mulheres contarem por exemplo como se costuma dizer as mulheres costumam contar mais contos maravilhosos e os homens costumam contar mais contos do óculos estúpido ou anedotas as mulheres também contam imensas anedotas quem é que conta as anedotas onde os homens enfim são isto e mais aquilo são normalmente as mulheres e enfim enchem a barriga a rir com com esta forma não é de olhar para o outro sexo houve outra coisa do que tu disseste também antes que foi esse reconhecimento que de fato quando se vai fazer recolhas ouve-se falar muitas vezes ah mas eu conto isto assim aquele que contava bem esse reconhecimento de alguém que contava bem contraponto com aquilo que tu disseste logo no princípio que é a questão autoral e é curiosa a proximidade com a palavra autoridade olhamos para o fenômeno contemporâneo e dizemos ah esse fenômeno contemporâneo é de uma sociedade que reconhece o autoral a originalidade que o que valoriza é a originalidade é justamente o sair da tradição é o não contar como o anterior contou estão dois narradores ali no palco das andarilhas se contarem de maneira igual o segundo vai ser desvalorizado mas contar de uma maneira completamente diferente vai ser valorizado e normalmente se diz que as sociedades tradicionais o que valorizavam era a manutenção do padrão é contar daquela maneira que se contara se não contar aquilo bem mas há eu pergunto se não houve sempre e houve de alguma maneira mas qual é o nível e qual é a importância desse reconhecimento se não houve sempre o reconhecimento da originalidade o reconhecimento da autoridade no sentido autoral da transformação do próprio conto ou do modo de contar porque sempre que falamos sempre que vamos a uma recompilação ou vamos ver o testemunho dos informantes vamos ouvir falar aquele é que contava muito bem e às vezes até aquele é que contava bem essa porque se calhar outro contava bem aquela eu posso dar um exemplo realmente que sai um bocadinho fora do padrão enfim do habitual narrador dito tradicional onde há sempre apesar de tudo uma tensão entre a estrutura e a variação portanto e até de reconto para reconto a mesma pessoa e não é preciso os recontos serem estarem distantes muito longe no tempo basta que uma pessoa conte hoje assim e daqui a uma semana conte o mesmo conto isso aconteceu por exemplo com a Filipe da Frisca de Sousa é um caso aqui no Algarve em crença de uma senhora realmente que é considerada não só pela sua comunidade mas como pelos coletores que desde o professor Viegas Guerreiro até a Idália Farinho por exemplo tem aí e até alunos da Universidade do Algarve têm recolhido as mesmas histórias e ela conta-as sempre de forma diferente apesar de se notar enfim que há ali uma marca que é dela porque ela digamos que tem um ponto de vista na história esse ponto de vista é que talvez seja uma marca que talvez não seja autoral mas que caminha para uma marca autoral agora tenho um caso que eu penso que seja o único que é o Guilherme da Silveira um pescador de baleias da Ilha do Pico que foi gravado pela Joan Purcell uma investigadora norte-americana nos anos 70 nos Açores e depois foi quando ele emigrou para os Estados Unidos foi gravado de novo o seu repertório quase integral portanto estamos a falar de cerca de 80 histórias essas 80 histórias foram gravadas de um lado e do outro no Atlântico e são histórias que demoram horas a contar e ele pega na estrutura das histórias tradicionais nós vemos que aquilo é um determinado conto tipo mas ele mete toda a sua experiência ali na história agora eu pergunto se isto não é uma marca de autor ele transforma um conto onde habitualmente estão presentes princesas príncipes reis e mete ali figuras da pesca da baleia portanto mas sem deixar de pegar numa grelha tradicional ele não cria nada outra coisa que também podemos enfim pensar é a questão entre a literatura a chamada alta cultura e a baixa cultura não é a cultura escrita e a cultura tradicional oral estou-me a lembrar dos novelistas do século de 718 na Itália nos vários principados da Península Itálica que nos deram coletâneas de autor de muitos dos contos que nós temos que nós atualmente catalogamos recolhemos da tradição oral não só portuguesa mas também de outros países da Europa e há até estudiosos que não acreditando que o povo seja criador não quer dizer que nós não podemos indicar quem é que criou que os vários contos tipos não tivessem sido criados por esta classe pelas classes mais baixas da sociedade há quem não acredite nisto há quem diga e até há uma escola antropológica os difusionistas também diziam que o povo não cria nada o povo só imita o primado de imitação é considerado por estes especialistas para dizer que os criadores pertenciam às classes superiores nobres depois mais tarde os burgueses e o povo ouvindo estas histórias no púlpito os padres utilizavam nos sermões como exemplos ou lendo ou ouvindo alguém ler nas praças das suas aldeias ou ouvindo um cego cantar os seus folhetos numa feira iriam então memorizar e depois a partir daí passar oralmente isso é dizer que as narrativas de tradição oral que nós sempre nos entendemos como anónimas tiveram um autor alguns isso aí não há dúvida porque as coisas não aparecem por geração espontânea agora o que está aqui em causa é que há duas maneiras de sabordar a literatura oral tradicional uma delas é dizer é ir buscar a mais antiga versão escrita e dizer que esta é a versão que foi escrita por um autor e a partir daqui todas as outras versões ou vieram desta ou vieram de versões escritas que circulavam nesta época ou numa época posterior há outros que dizem que não que a oralidade precede a invenção da própria escrita no tempo neste tempo enfim da nossa espécie e portanto que talvez no neolítico estamos no domínio da pura especulação com esta agregação das sociedades esta sedentarização das sociedades em torno de tarefas comuns neste caso a agricultura a formação de uma ordem estatal enfim uma hierarquia criasse enfim uma série de histórias umas delas contadas por simples agricultores outras talvez criadas inscritas pelos escribas ao serviço dos vários princípios dos vários restos dos vários estados e a partir daí com a eliminação natural pelo pelo tempo das provas escritas os papiros a escrita cuneiforme muita coisa se perdeu quem nos diz a nós que muitas das histórias não estiveram já escritas algumas sim outras não agora nós temos que tomar uma foi um um dos pontos em que realmente uma das encruzilhadas a que eu cheguei é que tive que decidir se queria ser oralista se queria ser que está do outro lado porque realmente se chega a conclusões muito diversas e para não ficar dúvidas ficaste do lado da oralidade claro do lado